Olha, vamos falar aqui já das eleições de 2026. Não sei se vocês lembram na campanha, mas Lula disse que não ia buscar reeleição. Mas é PT, gente. É Lula falando, quem bexiga vai acreditar no que esse homem fala, né? Olha só o título. Élder Barbalho é apontado como vice de Lula em 2026. Ainda estamos no campo das cogitações. Não é nada certo ainda. É bom termos esse vislumbre. Não é nada certo. No entanto, tem um ponto nessa matéria, apesar de ser o foco, o Élder Barbalho, o que me prendeu a matéria, gente, foi o fato da Simone Tebet aparecer aqui de novo como plano B. Ou seja, tipo assim, se não tem tu, vai tu mesmo. Todo mundo sabe que para ela ser escolhida, para ocupar o cargo que ela ocupa hoje, foi um deus nos acuda. Houve até momento que Lula quis empurrar ela lá para o ministério da Marina Silva, né? Lembram disso? Foi um deus nos acuda, foi uma brigaiada lascada. Ela chegou a bater de frente com Lula, né? Por conta ali das promessas. Quem acompanhou lembra muito bem que ela tá hoje, mas tá atravessada no gogó, né? Ela não tem protagonismo. A pasta dela não tem força alguma. Na verdade, ela depende muito de Haddad, né? Ela é a ministra chaveirinho. Só para segurar os outros mesmo. Mas que na prática, na prática, ela não abre porta nenhuma, né? Só segura a chave. Mas enfim, né? E aí ela entra aqui como um plano B para ser vice de Lula. E há quem diga, e nós vamos ver isso na matéria, que Lula pode ter chegado onde chegou graças ao protagonismo dela. Aí o próprio PT discorda. Tá na matéria aqui também, né? Eu também discordo. Nécio, eu concordo com o PT em discordar dessa coisa, né? Nécio, eu concordo com o PT em discordar. Lula sem Tebet não tinha feito a menor diferença. Ele ia chegar onde chegou do mesmo jeito. Tebet foi só um acessório ali. Ele tentou se livrar depois, mas aí o MDB muito forte, aquela coisa toda teve que engolir a seco, deixa pra lá. E aí nós voltamos de novo. Aquele uso, né? Das classes para o bem político. Porque na matéria aqui diz que ela é um plano B, caso de repente Lula queira fazer um movimento aí, né? Pra ala feminina. Aí eu pergunto pra ala feminina. O cara não tá fazendo nenhum movimento pra vocês agora? Como presidente, que é a hora que mais importa? do que que adianta o movimento pra ala feminina nas eleições? Sendo que depois ele simplesmente se esquece que existe a ala feminina. Criticaram tanto o governo Bolsonaro. Ah, não tem mulher no governo, não tem mulher. Pronto. Lula tá fazendo a limpa no governo. Tá tirando todas as mulheres, não tá deixando praticamente nenhum. As que tão ficando, tão ficando porque não tem escolha. Ele não pode tirar, por alguma razão. Como a Tebet ali, a Marina Silva, né? Enfim. Bom, vamos pra matéria? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção de receber todos os vídeos. Na descrição tem chave fixe. Convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos. Apesar de faltar mais de dois anos para as eleições de 2026, o presidente Lula já tem sondado alguns nomes para ser o seu vice na chapa presidencial. Aliados do petista já contam com um certo palanque ao lado do MDB. Caso essa chapa PT-MDB saia do papel, o governador do Pará, Helder Barbário, é apontado como um possível vice de Lula. Então, esqueçam, esqueçam Alckmin, né? Lula já conseguiu o que queria, Alckmin já é descartável. Os sinais dessa aliança, Lula e Helder, são visíveis. Lula tem feito elogios ao governador do Pará, a aliados como Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais. Simone Tebbit, atual ministra do Planejamento, ainda não é carta totalmente fora do baralho. Conforme apurou o antagonista, ela é vista como uma espécie de plano B para a função de vice. Principalmente se houver a necessidade de Lula fazer um aceno maior ao eleitorado feminino. Ou seja, se precisar fazer esse aceno, é sinal que ele não fez nada pelo povo, pela classe feminina durante os quatro anos. E se ele fizesse alguma coisa, não precisava fazer aceno, a classe é quem fazia aceno para ele. Dentro do MDB, Simone ainda é vista como um elemento central da vitória de Lula em 2022. O PT, no entanto, discorda. O que eu falei para vocês? Helder Barbalho acaba com o plano Alckmin. O vice-presidente Geraldo Alckmin já foi descartado da equação presidencial. Isso pela falta de peso do PSD. Para aliados de Lula, o petista já cumpriu com todas as obrigações com o partido ao acomodar Márcio França na esplanada dos ministérios e a emplacar Flávio Dino no STF. Hoje, os socialistas têm apenas 14 assentos na Câmara dos Deputados. Outras siglas, como PSD e MDB, têm pelo menos 30 deputados. Além disso, há uma pressão de caciques partidários de PSD para ter um maior peso junto ao governo Lula. Aí, gente. Só para vocês verem. É o governo Lula, gente. Lula é assim. O que eu falei para vocês? Interessa? Estamos juntos. Não interessa? Bicuda. A formalização do palanque PT-MDB, no entanto, vai depender das eleições de 2024. Ou seja, a questão da base, as prefeituras, onde eles vão conseguir eleger. Como mostramos em um antagonista, o partido de Baleia Rossi pretende eleger até mil prefeitos no pleito deste ano. A ideia do partido é retomar o peso político, principalmente junto às cidades do interior, do Brasil. Bom, aí é a matéria. Então, Simone Tebet, plano B. Caso precise fazer um aceno, né? Porque provavelmente Lula, para precisar fazer isso, é sinal que ele não fez nada pela classe. E aí a gente vê Alckmin, que não interessa mais, descartado. O PSB se juntou ali, ó. Alckmin saiu do PSDB, foi para a vice-liderança de Lula, perdeu o capital político, perdeu uma certa imagem. E agora, gente, vai ser chutado. Prestem atenção, Alckmin vai sair mais fraco do que o que ele entrou, do que quando ele entrou. Era melhor ele ter disputado a presidência e perdido. Era melhor ele ter disputado o governo de São Paulo e perdido, do que ter assumido essa vice-liderança. Lula já chupou o tutano, vai jogar o osso fora, porque não interessa mais. E vamos chamar o Helder Barbalho. PSB, 14 cadeiras na Câmara, no Congresso. O MDB e o PSD, 30. Então, é lógico, Lula não está nem aí com fidelidade com ninguém. Lula está afim é de ter um apoio massivo. E para ele, não importa se ele vai chutar, quem ajudou ele a ganhar o primeiro mandato. Ele já ganhou mesmo, não importa, é bom o negócio, é o segundo. Comentários para a gente finalizar o vídeo. Minha amiga Raquel Rodrigues, um abraço, querida, sentindo sua falta por aqui, hein? Boa tarde, Fagundes, boa tarde, querida. Saudades das lives, estou trabalhando demais para pagar os rombos do Carnice de nove meses. Antes, o partido de bívar era PSL. Pois é, minha filha, era. Aí ele fundiu lá, né? Fundeu tudo lá com o DM e virou o Desunião Brasil. Lascou-se agora. Fim do reinado de bívar. Antônio Rueda é o novo presidente do União Brasil. Valeu, querida. Não some não, aparece quando puder na live, viu? Sinto sua falta. Terezinha Pereira, denunciar pra quê? Ou pra quem? Comentou lá no vídeo, Lula é denunciado por ameaçar deputados a que assinar o pedido de impeachment. Porque é assim que se vence essa batalha. O fato não é saber que vai resolver, o fato é saber que se fez. Quanto mais denúncia tiver, quanto mais ações, ainda que não sejam aceitas, mais nós teremos ações. E essas ações lá no futuro, elas pesam. Foi assim que a esquerda voltou ao poder. Se você buscar o histórico aí de Lula, mas Lula e o PT tiveram diversas ações rejeitadas, uma atrás da outra. Mas eles ficaram moendo, 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 até que, né? Diz o ditado que água mole em pedra dura tanto bate. E até deu Lula. Infelizmente. Rosalinda Pinheiro. Tchau, Bívaro. Já vai tarde, prejudicou muito o presidente. Concordo. Fim do reinado de Bívaro. Antônio Rueda é o novo presidente do União Brasil. Tá aí, gente. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tá aí, gente. Vamos lá.